E junta-se a nós por videochamada o economista Jaime Casado. Boa noite, bem-vindo. Doutor, de que forma é que estas descidas vão refletir na carteira dos portugueses? Muito bem, estas descidas que se verificaram são de facto muito importantes porque, como se diz no mundo da economia, vão ser decisivas do ponto de vista da gestão das expectativas dos consumidores e de facto aquilo que se está a assistir já a partir de agora é uma alteração do comportamento da maior parte das pessoas que têm empréstimos de habitação que vão naturalmente em função destas alterações negociar com a banca a que são os compromissos que têm. Isto obviamente é muito importante nesta fase em que nós estamos porque, como sabemos, a nossa economia, desde a pandemia, atravessa de facto momentos de profunda instabilidade, sobretudo em termos daquilo que são as expectativas dos consumidores. Em relação, como sabemos, foi um dos problemas que veio para ficar e veio de facto afetar muito também o nível de consumo e aquilo que é o poder de compra das famílias. E portanto, isto são boas notícias ao nível daquilo que a economia é cada vez mais importante que é de facto a gestão das expectativas e sobretudo normalizar o quadro de funcionamento daquilo que são as regras e as opções que as famílias têm à sua disposição. E é um bom momento para pedirmos novos créditos à habitação ou, por exemplo, esperar por setembro ou até mesmo dezembro para uma nova variação das taxas Euribor. É uma boa aposta. Como dizia o conhecido com o ministro Ricardo Reis esta semana no Expresso, na sua clínica habitual, nós vivemos tempos muito interessantes porque, ao contrário do que se passava aqui a Almoçantes, nós voltamos a ter novamente um choque do lado da UFET. E portanto, aquilo que se espera do lado do BCE e, portanto, das autoridades mortais europeias é claramente uma tendência de continuidade daquilo que foram as decisões tomadas agora. E portanto, eu diria que não havendo nenhumas alterações, obviamente vivemos como sabemos tempos incertos, por causa das guerras, primeiramente da guerra da Ucrânia. Há claramente, neste momento, também um novo quadro europeu, que o redutor das relações que tivemos recentemente, vamos ter novos responsáveis a diferentes níveis. E portanto, todas essas dimensões mais institucionais acabam sempre por condicionar aquilo que é a expectativa dos principais agentes económicos, em particular da banca, das empresas e das famílias. Mas eu diria que, do ponto de vista da trilha económica, e dada esta dimensão da gestão das expectativas, que eu vou um bocado referir, que de facto é expectável, a não ser que houvesse de facto, como eu disse, algo de normal, que em setembro e depois no final do ano possa haver novamente uma correção em baixa das taxas, implicando nisso novamente uma melhor normalização do ponto de vista da carteira dos consumidores. E acredita que até o final do ano a taxa Eurobordo possa rondar os 3%? Malvera. Se fôssemos a seguir aquilo que são os padrões normais de redução da taxa, em função daquilo que tem sido o padrão também associado à própria dimensão de decisão do BCN, eu diria que tudo podia indicar que chegássemos até o final do ano aos 3%. Mas, portanto, como disse, não podemos subestimar aquilo que são alguns fatores de incerteza macroeconómica, como aliás o Ricardo Reis nos pressa referia, e que obviamente podem alterar este padrão. Mas eu diria que, do ponto de vista da trilha económica, tudo aponta para que os valores de a evolução progressiva da taxa baixem e, portanto, poderão, em última instância, atingir um padrão que poderá não ser necessariamente os 3%, mas é à volta disso. De que forma é que falava há pouco desta mudança nos altos cargos europeus é que pode influenciar aqui também a redução dos valores do crédito à habitação? Não, a ver, influencia num sentido muito indireto. Ou seja, nós sabemos que aquilo que é o quadro europeu do ponto de vista das políticas financeiras e monetárias tem muito a ver também com o nível de estabilidade que existe na relação entre as instâncias europeias e os governos nacionais. E nós sabemos que tivemos recentemente eleições. Há claramente um novo quadro de decisão que está fechado nas próximas semanas, relativamente a quem vão ser os principais responsáveis, ao nível do Comissão Europeu, do Conselho Europeu e de outros cargos importantes, o próprio quadro no Parlamento Europeu sofreu algumas alterações em termos de equilíbrio entre os grandes grupos parlamentares e nós sabemos que a política vive sempre muito de opções estratégicas que são associadas àquilo que são as grandes decisões que são tomadas para a Europa, em articulação, naturalmente, com os países também com o Conselho Europeu. E, portanto, não tendo uma influência direta automática do ponto de vista do político naquilo que é a evolução da taxa de juros, não podemos negar que o quadro normativo macroeconómico associado à evolução da política europeia tem sempre algumas alterações em termos daquilo que possa ser a evolução da taxa. Portanto, isso é algo que nós temos sempre que considerar. Muito bem. E sobretudo, e com este termino, no quadro de incerteza que nós vivemos com a guerra, porque nós sabemos que, de facto, a União Europeia vive confrontada com a cidade de fazer mais investimentos na indústria da defesa, a própria NATO vai ter que acelerar esse processo e tudo isso poderá implicar um novo quadro de despensas, de gastos e com isso um novo orçamento e com isso também novas dimensões de política económica. Muito bem. Doutor, muito obrigado e até uma próxima oportunidade aqui na Record. Obrigado e boa noite. Boa noite. Muito obrigado pela atenção. Obrigado.